Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Simulares e a gente tá aqui para comentar sobre as novidades do update 1.14. A Frontier acabou de anunciar o que tá por vir aí no dia 20 de junho, tá logo aí mais aí, já para a gente começar a receber talvez uma nova DLC, possivelmente aí junto com esse update gratuito, e hoje a gente vai conversar sobre todos esses pontos que eles anunciaram logo depois da nossa vinheta. Maravilha galera, vamos lá então que tem um monte de coisa para a gente conversar aqui, e hoje a gente vai ter aqui só novidades até então sobre o update gratuito 1.14. A gente recebeu aqui um postzinho no blog deles aqui do site, falando sobre esse update, que vai chegar aqui no dia 20 do 6. Eu vou ler aqui com vocês, vou dar as minhas opiniões e comentar aí sobre as minhas expectativas que eu tenho visto aí pela comunidade. Então a gente recebeu aqui, olá conservacionistas, o verão já está chegando e com noites mais longas e quentes, vem uma nova atualização de Planet Zoo. A atualização gratuita 1.14 vai chegar no dia 20 do 6, continue lendo para saber exatamente o que vem por aí. A primeira das novidades que a gente vai receber aqui é a parte aqui das cores, né, para o uniforme dos nossos funcionários do zoológico. Então a temporada nova, guarda-roupa novo, com adição de opções de cores variantes para os funcionários do seu zoológico, você poderá personalizar a combinação dos uniformes, abrindo uma nova gama de possibilidades. Essas opções vão permitir que você crie esquemas de cores personalizados para os seus funcionários, preferidos ali no painel de informações de cada um, ou selecionar então diferentes paletas de cores para cada tipo na visão geral dos funcionários, para poder então encontrar eles facilmente pelo zoológico. Isso aqui é uma coisa que eu acho interessante, tá, eu vou comentando por cima aí o que eu acho em cada uma das nossas novidades. Eu acho interessante, a gente tem uma imagem aí que eu vou deixar grande aparecendo para vocês aí no vídeo, eu acho essa parte aqui legal pela parte da personalização, né, de você poder montar ali uniformes específicos quando você estiver em uma região específica, um zoológico específico, mas não é algo assim completamente suprimente, assim, não é nada assim gigante, nada super grande assim, tá. Como vocês sabem, eu sou bastante sincero em relação aqui ao que a gente recebe no jogo, eu gosto das novidades, fico feliz quando tem coisas novas, e quanto mais personalização, quanto mais opções a gente tiver no jogo, para mim é sempre a melhor opção. Mas eu espero, né, que isso aqui não seja, claro, o grande trunfo aqui, né, do update. Normalmente a gente tem em algumas questões a seguinte divisão, quando o update gratuito não é tão bom, normalmente a DLC tem mais foco. Quando a DLC não é tão boa, a gente tem mais foco no update. Então vamos torcer aí, porque o update de hoje, ele tá mais ou menos, ele tá meio morno, na minha opinião. Tem coisas importantes, por exemplo, para criadores de conteúdo como eu, para pessoas que gostam de ter visibilidade, eu já vou mostrar mais sobre isso para vocês, mas para o player padrão, para o player normal aí do dia a dia, não sei se vai fazer tanta diferença assim. Então vamos dar uma olhada aí nos nossos próximos passos aqui do update. O segundo ponto que a gente recebeu aqui é o comportamento de cuspe. Então a gente já tem alguns animais que têm esse comportamento no jogo, como por exemplo a lhama, mas agora os visitantes terão uma surpresa na próxima vez que eles chegarem perto dos habitats. Alguns animais agora vão poder exibir o comportamento de cuspir nos visitantes. Anteriormente eles podiam cuspir para frente, para fora, para qualquer situação, mas não era direcionado. Agora, por exemplo, se o visitante chegar muito perto do habitat, o animal pode cuspir no visitante. Eles vão ser capaz de cuspir através de algumas grades e talvez consigam até mesmo ver ele tentando cuspir nas paredes de vidro. Então ele vai tentar de qualquer jeito, se tiver vidro, ela vai bater no vidro. Aqui, no caso, tanto os camelos quanto as lhamas que já estão no jogo podem cuspir nos nossos visitantes dentro do jogo. Então fique de olho para não perder o comportamento em ação. Felizmente, os visitantes que experimentem aqui o comportamento do cuspir em primeira mão não vão sofrer impacto na satisfação. Eu acho que deveria ter impacto, talvez até positivo, pela interação, apesar de que obviamente ninguém quer levar uma cuspida de um animal na cara. Ao mesmo tempo, eu acho que seria engraçado adicionar ali um bônus, talvez, de sei lá, que nem a gente tem, por exemplo, na webcam no jogo, de 0.05 de satisfação na parte do marketing, talvez 0.05 na satisfação do visitante pela interação com o animal. Mas não ter também e não perder já é um grande benefício. O que eu acho disso aqui é o seguinte, tudo indica que a gente vai receber aqui, pela foto que a gente tem aqui de ser um zoológico meio de deserto, eu imagino que a pegada vai ser aí puxada para essa temporada do verão, de algo de deserto, algo nesse sentido. A nossa última DLC que a gente recebeu foi o pacote tropical com os animais sociáveis e com alguns outros benefícios ali no update gratuito também. Então aqui, tudo me parece levar a crer que a gente vai receber agora os nossos dromedários. A gente já tem o camelo, há muito tempo a comunidade pede pelos dromedários, é um dos animais mais pedidos também, a gente tem lá uma listinha do fórum do Planet Zoo, em que as pessoas voltam lá e participam, não é nada oficializado, não é uma contagem oficial da Frontier, os próprios jogadores fizeram lá uma contagem de pedidos do que eles mais gostariam. E lá, um dos animais mais pedidos, assim como o Diabo da Tasmânia e assim como alguns outros, inclusive o Bicho Preguiça estava lá, que a gente recebeu na última DLC. Agora, um dos mais pedidos, no caso, é o Pássaro Secretário, o Dromedário e o Diabo da Tasmânia. São os três mais pedidos normalmente. Então agora, possivelmente, a gente vai estar recebendo aqui o Dromedário e talvez alguns outros animais de deserto, o que eu acho bastante legal, levando em consideração aqui toda a estrutura. Que a gente tem bastante animal de deserto, mas faltam alguns ainda, e eu acho que se a gente tivesse animais de terrário de deserto, também seria bem legal, que a gente tenha alguns lá, seria legal. Assim como, por exemplo, eu queria muito que no futuro a gente tivesse animais de terrário para o frio, alguns para a parte de neve e tal, que a gente não tem. Então seria bastante legal. Outra questão que a gente tem aqui, como eu comentei, que não é tanto para o gamer geral, não vai ser tão utilizado, eu acho, né? Me digam aqui nos comentários o que vocês acham, inclusive me digam nos comentários quais outros animais que cospem aqui que vocês acham que pode ser que chegue com essa nova mecânica. Eu acho que vai ser o Dromedário mesmo, não sei se vai ter mais de um animal com a mecânica nova, né? Mas diga aqui nos comentários o que você acha. E aí aqui, a gente vai ter então o modo de câmera panorâmico. Eu já vou mostrar o videozinho aqui para vocês, eles fizeram um videozinho curto aqui, lá no mapa da campanha. E aqui ele fala assim, luz, câmera e ação. Com o novo modo de câmera panorâmica, você pode criar imagens com movimentações suaves das paisagens do zoológico. Basta colocar a câmera no local desejado e selecionar um dos movimentos da câmera pré-definidos, como giro, elipse, entrar em espiral e sair em espiral. E depois ajusta o zoom, a velocidade do movimento da câmera, e você pode então experimentar vistas cinematográficas de partes específicas do zoológico, ou então do parque todo, se você quiser. Isso aqui, para quem joga Cities Skylines e já viu lá as minhas séries do Cities Skylines, isso aqui me lembra bastante alguns mods que a gente tem lá, em que você pode fazer voos panorâmicos, você pode definir paisagens, né? E você vai poder organizar ali a questão de como vai ficar a posição da câmera, velocidade e tudo mais. Então, me lembra lá o que no Cities é um mod, aqui vai estar incluso dentro do jogo, o que eu acho sensacional. E eu espero, inclusive, que no Cities Skylines 2 isso também venha nativo dentro do jogo. E antes de mais nada, é claro, eu já vou pedir para você largar aqui embaixo aquele like, se você está gostando desse tipo de conteúdo, se você gosta aqui desses anúncios, né? Deixa aqui embaixo o like e compartilha com seus amigos, leva aí o nosso vídeo adiante, porque isso é essencial, ajuda demais. Eu imagino que vocês saibam disso e participem aí nos comentários, dando as sugestões e as ideias do que vocês gostariam de ver nos updates. A gente tem aqui embaixo os links ali das minhas redes sociais, segue no Instagram, entra no Discord para a gente trocar uma ideia. E se você tiver condição financeira, considere apoiar financeiramente o canal a partir de R$3,00 por mês no nosso clube de membros, tem tudo aqui embaixo nas informações. O último recadinho é para você conferir se as suas notificações do vídeo estão ativas ali no botão do sininho, coloca lá marcado em todas, para que você receba todas as notificações dos meus vídeos, lives e shorts aqui no canal. Vamos lá então, eu vou mostrar aqui para vocês agora a nossa câmera, né? Para a gente dar uma olhadinha aqui, o videozinho. Então vamos lá, é um videozinho curto de 6 segundos, e como a gente pode ver aqui, basicamente, eles estão usando aqui a função de velocidade 3 de giro, e aqui eles planejaram para fazer como se fosse uma espiral, né? Então a gente pode colocar aqui de novo, ó, né? Ele faz aqui, tem três opções, né? De espiral, a de girar ao redor e a de panorâmica em alguns locais, e basicamente é isso, né? Então ele faz aqui o movimento. Para mim aqui, no caso que faz gravação de vídeo do jogo e tudo mais, isso aqui é com certeza sensacional, e eu acho que vai fazer bastante diferença. Mas claro, como sempre, eu quero saber o que vocês acham dessa ferramenta. Eu acho que é legal até para poder ver o zoológico de outros ângulos e tudo mais, eu acho interessante, mas eu queria saber o que vocês acharam desse update, que me parece realmente bem pensado mais para os criadores, do que de fato para a comunidade em geral. E falando também em câmera, a gente recebeu mais um update, além do update aqui da questão recebeu ou não, né? Vai receber ainda, aqui do modo panorâmico, vai receber também o editor de rotas cinematográficas. Eu vou botar para vocês já já aí uma imagem aparecendo de como vai ficar no jogo, essa posicionamento ali, né? Mas basicamente, também aqui é uma coisa que a gente tem lá como planejar no Series Clines com um mod. Aqui você vai ter como posicionar ali as bolinhas, né? Para marcar aonde que a câmera vai ficar, em qual ângulo, em qual caminho que ela vai fazer. Então você pode definir, por exemplo, você fez uma construção, como no caso eu fiz aí no nosso vídeo recente lá dos Ornitorrincos, eu fiz uma construção gigante, e aí eu quero fazer, por exemplo, um vídeo panorâmico que o meu personagem entre, ande por dentro ali da parte do térreo, vai lá dentro dos Ornitorrincos, sobe, faz todo esse caminho, e aí ele encerra. E isso seja uma gravação automatizada. E aí eu posso fazer uma narração por cima ou outras questões, ou simplesmente observar o jogo. Então isso vai ter agora como fazer, vocês estão vendo aí na imagem, basicamente a gente vai marcar, posicionar, organizar a gravação de como a gente vai fazer as coisas. Então a gente tem aqui, isso não é tudo. Para a nossa criativa comunidade de Planet Zoo, que ama criar vídeos e vistas dos seus parques cada vez mais cativantes, nós adicionamos então um novo editor de rotas cinematográficas. A ferramenta coloca você no modo de animação digital, e permite especificar quadros-chave, quantos FPS vai ter no vídeo, em qualquer área do seu parque. Esses quadros podem ser conectados, aliás, o FPS não, o quadro-chave é onde ele vai estar olhando, né? Esses quadros podem ser conectados ou separados em sequência, criando um caminho único e definindo para as transições da sua câmera. Você pode adicionar quantos quadros-chave você quiser, e cada um pode ser personalizado, mudando de posição, rotação, foco e zoom da câmera, ou então cortando diretamente para o próximo quadro-chave. Também tem algumas configurações de rotas que você pode adicionar após criar a sua animação de quadro-chave, inclusive esconder a interface quando reproduzir a rota, repetir infinitamente essa mesma rota, ou mudar a velocidade da animação inteira de uma vez só. É uma forma muito dinâmica de mostrar ao mundo o seu trabalho, então não deixe de experimentar. Isso aqui, gente, é muito puxado. Não sei se é exatamente desse mod, mas com certeza é uma inspiração, porque é um dos mods mais famosos dos series Skylines, é uma das coisas que as pessoas mais usam lá quando fazem vídeo e tudo mais, que é justamente você configurar em qual posição a câmera vai estar, para onde ela vai sobrevoar, como ela vai se posicionar, tudo. Tudo você configura ponto a ponto, e aí o vídeo sai naturalmente, né? Então aqui, no caso, com certeza foi uma inspiração, e eu acho muito, muito legal. Mas aí, como eu falei, é mais para a questão de criação de vídeos e tudo mais. Então se você gosta desse tipo de criação, isso aqui vai fazer muito sentido para você. Se você não usa muito, talvez não seja tão interessante, aí a gente torce, no caso, que a DLC seja um grande fator. E eu espero que realmente seja. Você poderá acessar esses dois novos modos no botão de modo de câmera da interface, que a gente já tem lá hoje, né? Tem os botões que a gente pode mudar pela tecla do T, no padrão, e a gente tem como ver na visão padrão do jogo, a visão de ângulo, né? Que você pode mudar para onde você está olhando, e a visão de visitante. Então a gente vai ter mais duas câmeras agora. As fotos que você criou também vão ser exclusivas do espaço onde elas foram criadas inicialmente. Mal podendo esperar para ver o que você vai fazer com essa nova ferramenta. Como sempre, esses novos recursos empolgantes vão vir com novas correções e melhorias de qualidade, que você pode conferir nas notas do patch após o lançamento. E, claro, você pode conferir aqui no canal de simulares, que com certeza, no dia do lançamento da DLC, talvez até antes, se a gente conseguir acesso aqui da DLC, eu trago aí vídeo para vocês, mostrando tudo do pacote gratuito, tudo do pacote pago, todas as mecânicas, todas as novidades, inclusive mostrando as configurações aqui do jogo, tá? Não se preocupem. Com certeza teremos mais notícias para vocês em breve, que deve ser o update da DLC paga. Então fiquem de olhos abertos. Não deixem de participar hoje de tarde, uma live especial em que vamos conferir de perto tudo que vai chegar com a atualização gratuita 1.14. Então se você está vendo esse vídeo aqui no lançamento, hoje, às 13 horas, lá no canal do YouTube, da Twitch, do próprio Planet Zoo, no canal oficial, eles vão fazer uma live transmitindo lá todas essas novidades e mostrando na prática para vocês. Então eu não vou ter como botar as imagens que vão estar lá para vocês verem aqui, mas vocês já estão avisados aí, já estão vendo aí as novidades, certo, galera? Bom, de qualquer forma, esse aqui, né, como eu posso mostrar aqui para vocês, é o que a gente tem de informação a princípio do update. Eu não imagino que a gente vai receber coisas diferentes disso no futuro. Eu acho que o que eles falaram aqui é o que vai ter. Normalmente é assim que a Frontier trabalha. Ela faz o pré-anúncio, né, aqui, já falando o que vai ter, e depois ela só vai mostrando como isso funciona. Então eu não acho que a gente vai ter, de fato, na prática, novidades extras para o update gratuito, o que eu acho uma pena. Por que eu acho uma pena? Porque, de fato, para o gamer médio ali do jogo, né, o player médio do jogo, tem duas funções só, que seria aqui as cores variantes e também a mecânica de cuspe, o que não é lá tanta, tanta coisa. De fato, eu acho que poderia ter um pouco mais. Eu fico um pouco chateado, porque eu gostaria muito de ver uma DLC de aviário, você já sabe, isso aí já está virando quase que um meme aqui do canal, porque eu queria muito ver isso, mas eu acho que, de fato, se a gente for receber uma DLC de uma nova grande mecânica no jogo, nas últimas vezes que a gente recebeu, por exemplo, a de mergulho ou, por exemplo, a do voo, foi da metade para o fim do ano. Então, eu já falei sobre isso no passado. Se a gente for receber quatro DLCs, como a gente vem recebendo todo ano, eu acho que ela vai ser, tecnicamente, como sempre foi, a terceira DLC do ano, porque as duas primeiras, eles lançam DLCs menores para ir ganhando dinheiro e vão desenvolvendo a terceira DLC, que é a DLC grande do ano, que sai lá por agosto, setembro, outubro, e aí, depois, a última DLC, que é a quarta DLC do ano, ela complementa a terceira com mais algumas adições ali em relação à mecânica de voo. Por exemplo, a gente pode falar da mecânica de voo, não, da mecânica de voo, é, de fato, né, mais livre ali com pássaros, de fato, o que eu quero é pássaro, no caso, né, porque a mecânica de voo a gente já recebeu lá para os morcegos, no caso, e aí, depois, essa foi a terceira DLC do ano, e depois, no caso, a gente recebeu mais uma no final do ano, que vieram as borboletas e tudo mais, que deu mais uma adaptada, mais uma melhorada na mecânica. E, com certeza, eles estão aí melhorando e tentando adaptar essa mecânica de voo, já que a gente teve aí do morcego para a borboleta, que é um animal bem menor, e aí, agora, a gente poderia ter, por exemplo, pássaros menores, talvez pássaros maiores, talvez a gente precisasse, inclusive, de um terrário maior, mas vamos ver como que vai funcionar. Vamos ter que esperar, talvez a gente só consiga ver isso no Planet Zoo 2 daqui a alguns anos, talvez a gente consiga ver numa DLC de uma forma mais simplificada, como a gente já viu isso no Jurassic World 1, que tinha voo mais duro, assim, não era nada muito voo livre, e aí no 2 veio o voo livre, certo, galera? Mas então deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam do update, o que era a expectativa de vocês, se aqui supriu as expectativas, se vocês gostaram, do que vocês acharam, deixa tudo aqui nos comentários, que eu adoro participar e eu vou responder aí todos os comentários de vocês, certo, galera? Então não esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo aí com os amigos de vocês, quando a gente tiver mais novidades, assim, sempre que possível, eu trago aqui pra vocês, eu vou ficando por aqui, até mais, fui! Tchau, 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 tchau